E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui. Uh! Bom pessoal, nesse vídeo eu vou passar os rádios do Max do mapa Blood of the Dead, Sangue dos Mortos. Eu não tinha me atentado ainda esses rádios, na verdade é bem esclarecedor, tira muita dúvida, conta um pouco da história também e acaba revelando por que o Richtof acabou morrendo, né? Mas depois de ouvir esses rádios, eu acredito que ele vai voltar. Hoje até voltou. Vou deixar rolando os rádios aí pra vocês ouvirem e no final eu volto pra comentar. Richtofen, tá aí? Richtofen, estou na descoberta que o sangue vai muito além de simplesmente dimensão de origem. Como se o paradoxo não fosse suficiente se as minhas... O próprio sangue é o paradoxo. Nós sabemos que o corpo humano muda a nível celular com exposição ao elemento 115, resultando nos efeitos colaterais que vão de... memória a desmortificação. Mas, quando um corpo atravessa um portal 115, uma reação muito diferente. O sangue, todos os tecidos, na verdade, sofrem mutação e estabilizam quando expostos a outras realidades do espaço-tempo. Apesar das alucinações e da perda permanecerem, o sangue é impregnado... energia... energia etérica... energia etérica. 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 Eu acredito que a sua hipóteses... até uma revelação. vou continuar o trabalho. mas, Ristofen, você precisa... pra melhorar o sinal. se tiver como... uma matriz de antena... serviria. não morre, Ristofen. toma cuidado. pronto. com sorte. vamos nos... breve. pronto. quem iria imaginar que os eritrócitos seriam usados como conduíte transdimensional? eu... é... sim. saudações, doutor. eu consegui usar parte da sua amostra... pra intensificar o sinal das minhas transmissões. porém, ainda tenho que receber uma resposta sua. espero que não seja tarde demais. diz novas descobertas. sim. no instante que alguém atravessa um portal energizado pelo elemento 115, o sangue é alterado. a evidência é conclusiva. hoje, eu descobri que o efeito é, na verdade, cumulativo. quanto mais se viaja pelo éter, mais ele é absorvido pelo nosso corpo. apesar de desmortificação não parecer ser um risco, a potência das células etéricas aumenta. o sangue que você coletou dos prisioneiros e dos seus compatriotas congelados tinham vestígios, mas em quantidade significativa. mas o seu sangue, eduard. você viajou por intocáveis realidades de tempo e espaço. seu sangue não é apenas potente. acredito que seja um grande risco. nós dois sabemos que existem forças que não desistiriam de obter esse poder. você precisa fazer o possível para manter ele longe deles, Stoffen. a não ser, é claro, que já tenham te pegado. aí tudo estaria perdido. Stoffen. eu acredito que você ou foi morto ou ficou preso em uma dimensão anã. na pior das hipóteses, preso por aqueles que querem destruir toda a existência. se por um acaso você ainda estiver em atividade, acho que tem uma solução. o poder do seu sangue poderia teoricamente ser usado para abrir uma porta e fugir da sua realidade presente. se você direcionar e focar energia suficiente pelo seu sangue, talvez consiga abrir uma fenda no éter e atravessar para o outro lado. a quantidade de sangue necessária eu não sei. mas dada a concentração de éter nas suas veias, é melhor não exagerar. e tem mais. eu lembro que você mencionou alguma coisa sobre precisar de proteção. para você e seus companheiros, sua preocupação é válida. os frascos de sangue preservam aspectos de outras dimensões, sim. mas se você ingerir esses sangues, combinar o éter deles com o seu, isso daria uma impressionante apólice de seguro. restofem, vou ser breve. podem ter outros ouvindo. ele tem ouvidos em toda parte. as forças que prendem você nessa dimensão, te conhecem a sua natureza. e tá claro pra mim que o poder delas é grande demais pra ignorar. o colapso total da dimensão é a única opção. é o único jeito deles pararem de te perseguir tempo suficiente pra você concluir a missão. eu deduzo que você esteja preso na dimensão anã de Alcatraz. não fique decepcionado. a localização do seu laboratório secreto continua em segredo. só não pra mim. eu também sei do plano B que você escondeu. sem querer ser atrevido. mas já sendo, sugiro que você aplique esse plano e elimine a ameaça de Alcatraz de vez. não posso fazer mais nada daqui. boa sorte, Eduardo. e aí, curtiram os áudios? eu curti muito, então se você não deixou o like nesse vídeo ainda, deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito, que agora vou fazer um resumo do que aconteceu aqui. o primeiro áudio é do Max, já bem esclarecedor, ele já revela o poder que o sangue do Rick Toffin tem. e ele revela muito mais coisas ainda. ele fala, o sangue, todos os tecidos sofrem mutação. e a nível celular. então, eu acredito que não só o sangue do Rick Toffin tem um poder, né? e o corpo dele também. já que todos os tecidos sofrem mutação. também tem outra palavra que eu não sei o significado correto, não sei se pode traduzir a... ao pé da letra, né? que seria desmortificação. eu tentei pesquisar aqui no dicionário, não tem específico essa palavra e tem sim explicando outras coisas bem diferentes. mas se você for tentar ler, for traduzir ao pé da letra, desmortificação é como se fosse desmortificar, que seria voltar à vida, não é isso? isso a gente sabe que o elemento 115 faz, o elemento 1, 5 faz isso. tanto que tem pesquisa deles trazendo morto à vida com o elemento 115, o elemento 1, 5. então eu não sei se essa desmortificação seria específico para isso, entendeu? mas a gente já sabe que sim, o elemento 1, 5 traz morto à vida, de volta à vida, na verdade. já tendo isso em mente, a gente pode quase que... cara, já é certo já do Rick Toffin, daquele Rick Toffin que a gente viu morrer, ele voltar sendo um zumbi. só se a trilha arca não quiser, porque aqui já está claro, o sangue dele tinha poder, não só o sangue, também como o corpo, porque todos os tecidos sofrem mutação, e o Rick Toffin é o mais pica-varalha disso, porque ele é o que mais viajou entre espaço e tempo, então, de todos os quatro ali, o dele seria o, como posso dizer, o mais forte assim, né? e agora ficou claro também, porque ele andava com o sangue do pessoal da MOB, que o da MOB foi o primeiro a ir para essa dimensão, então o sangue dele já era diferente também. o pessoal do Transit, cara, é o seguinte, para quem não leu as HQs, para quem está perdido agora, faz pouco sentido isso aqui, mas para quem já leu as HQs, está bem mais por dentro do que está acontecendo aqui, nessa história zumbis, então por isso eu vou fazer um resumo, vou tentar fazer um grande resumo das histórias zumbis, para você ficar pá, vocês querem que eu faça um vídeo olhando as HQs para vocês? aí sim todo mundo vai ficar por dentro do que está acontecendo aqui, seria bem melhor, então comenta aqui abaixo, beleza? então, como eu falei, eu acredito que esse Rick Toffin possa voltar como zumbi, ou já voltou, também tem áudios no mapa classified, no Five Remaster, que, cara, é muita coisa, eu tinha que ter trazido os áudios certinho, do mapa classified para cá, só que eu ainda não trouxe, então fica meio confuso aqui, eu estou a par do que está acontecendo, quem já jogou o mapa também, ativou os rádios, também está a par do que está acontecendo, na verdade, a equipe original, está presa no H4, no mapa classified, né? depois da Moon, eles usaram algum teleporter, e pararam lá, naquele mapa classified, naquela realidade lá, e o Rick Toffin, ele estava meio que em coma, né? ele estava lá, o corpo dele vivo, mas não tinha atividade cerebral nenhuma, então o pessoal lá, não manteve ele vivo assim, ele estava em coma, até um certo momento, que um zumbi apareceu lá, um zumbi entrou por um teleporter, né? por uma fenda, o zumbi tocou nele, no momento que o zumbi tocou nele, no corpo do Rick Toffin, o zumbi, virou poeira, né? estilo Guerra Infinita, e o Rick Toffin voltou à vida, só que nisso ele voltou à vida, ele estava tipo, no áudio descreve que ele ficou até fora de si, ele ficou descontrolado, ele ficou descontrolado, que o pessoal teve que manter ele sedado, né? imagina só, a loucura, ele era um zumbi, e depois voltou a ter o corpo humano normal, das duas umas, para quem ele é o HQ, sabe que tinha sim um Rick Toffin zumbi, que ele ficou zumbi depois do mapa buried, esse Rick Toffin que pegou o corpo de volta, pode ser esse Rick Toffin zumbi, agora você pode imaginar o seguinte, imagina se foi esse Rick Toffin aqui, que morreu na Blood of the Dead, ele voltou zumbi, e viajou também para o mapa classified, e lá ele retornou ao corpo, seria também incrível, seria épico também, mas faz mais sentido ser o Rick Toffin da HQ, que virou zumbi no final do BO2, na verdade aconteceu isso, o Rick Toffin virou zumbi no final do BO2, e faz mais sentido esse Rick Toffin que está no mapa classified, que voltou a vida, ser esse Rick Toffin do BO2 mesmo, porque do jeito que ele ficou louco lá, ficou alucinado, tanto que o pessoal teve que sedar ele, para ele estabilizar, o Rick Toffin do BO1, do BO2, ele era meio louco já, então faz mais sentido aquele Rick Toffin, o cara está muito confuso, mas vocês estão entendendo, faz mais sentido esse Rick Toffin que voltou a vida, ser do BO2, para quem assistiu meu vídeo de ontem, que eu trouxe a possível cutscene final do mapa classified, vai entender isso, o Dempsey pergunta, doutor como é que você voltou o seu corpo, aí ele fala, isso importa Dempsey, entendeu, então faz mais sentido ser o Rick Toffin mesmo, do BO2, e não esse do BO3, que morreu na Blood of the Dead, bom, outra coisa interessante, que ele fala, que o Max fala, que sabia, que o Rick Toffin tinha um plano B, e agora, qual seria esse plano B, o Rick Toffin sempre tem um plano B cara, ele nunca está de bobeira, ele sempre tem, uma carta na manga, então já possa ser né, que, ele podia também imaginar, que ele iria morrer, mas já tinha algum plano já, traçado, contra isso, o Max não revela o safado, mas ele sabe que o Rick Toffin tem um plano B, e não explica, porque ele tem um plano B, não explica como é o plano B, isso é mais um ponto, que me faz pensar, que o Rick Toffin, sim, ele possa voltar de alguma forma, outra coisa também, que eu imaginei, é a equipe transit cara, eles ficaram presos lá na Blood of the Dead, na verdade, eu não sei se a dimensão acabou, se a dimensão morreu, o Brutus morreu, o Rick Toffin morreu lá também, o pessoal foi embora, não sei se a dimensão morreu junto, se morreu junto, a equipe transit, pode ter morrido lá, outra coisa boa também, é que o Max, ele fala, eu sei onde fica o seu laboratório, o laboratório era secreto, mas quem sabia, era o Rick Toffin, e o Max, você já pensou, se o Max também, ele tenta viajar, atrás do Rick Toffin, chega lá, ele possa também encontrar o Rick Toffin morto, e acabar ajudando, libertar a equipe transit, na verdade, teorias é que não falta, explicação também, tem várias explicações, mas a gente depende da Triarch, ela escolheu um rumo para a história, que vai ser decidido agora, bom pessoal, então foi isso, esse vídeo pode ter ficado confuso para alguns, mas para quem está assistindo todos os vídeos, para quem está jogando já, e escuta os áudios, está mais a par do que está acontecendo aqui, então comentem, se vocês ainda querem, que eu trago as HQs aqui, olhando para vocês, beleza? Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, se não for inscrito, aquele abraço, até mais, tchau!